E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Call of Duty Black Ops 3 Bora aí pro sexto vídeo, né? Então, let's go! Vamos que vamos aí, continuar essa série louca Agora eu vou continuar mostrando aqui os especialistas, né? Vamos jogar aqui Sobremarcha Melhoras Cibernéticas de Perna Que permitem aumento de velocidade temporária, beleza? Olha, chega de papo, mano, o maluco já chega já, metendo louco Deixa eu escolher um mapinha melhorzinho aqui É, não sei não, acho que essa partida aqui vai cair, hein galera? Olha lá, tá meio estranho, mano Ah, tá procurando, né? Jogador Vamos dar uma mexida aqui nas armas Qualquer coisa eu dou um corte no vídeo aí e põe direto na partida, tá? Então vamos lá, chamou a partida Vamos continuar jogando TDM Agora jogando em Sobremarcha Deixa eu ver qual arma que eu vou usar Vou usar essa arma aqui Vou dar um pouquinho, né? A última a gente jogou com a VMW, né? E a Minowar Vamos jogar com essa arma Opa Aquela hora que você tá jogando multiplayer, você tem que coçar o nariz Aí você pensa Vou morrer Opa Ah, filho da mãe Pensei que você tinha passado pro outro lado, né? Tá, o que a gente vai mostrar nesse vídeo? Sobremarcha Tá carregando Do lado direito, embaixo Morre, diabo Eu gosto muito dessa arma Às vezes eu me dou bem com ela, às vezes não Mas Não é culpa da arma, às vezes eu jogo mal mesmo Tem um cara aqui, mano Como eu fiz nos vídeos anteriores, eu vou jogar duas partidas, tá ok? Lembrando que eu tô jogando ao vivo aqui, não tem Não é aquelas partidas selecionadas Ah, mano, fiquei na dúvida Vou por ali, vou por aqui Vou chamar o Vant E aqui tá a sobremarcha Ele meio que ganha velocidade Opa, opa Ah não, é É brother Volta, 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 volta Ok Ah, mano Você me assustou, velho Caramba, mano Tem um cara ali, velho Ah, filho da mãe Depois eu vou jogar com essa Com essa arma aí Outra especialidade, mano Outro especialista Boa, cara Se manja, hein Puta, essa Vesper dela tá bem forte, hein, galera Ah, por que você pulou lá agora, mano? Olha Cara, será que eu consigo pegar ele ainda? Ah Putz Caramba Caramba, sem querer esbarrei no quadrado, velho Eles não eram páreo para nós Missão cumprida Nossa, acabou rápido a partida, né? Vejo vocês no refeitório Tá, fiquei positivo, tá bom Mano, essa shotgun ficou muito legal Ela faz lembrar bastante Da... Acho que é Módio, né? Aquela shotgun do MW3 Um tiro Uma baixa Não vai nem ver a placa Aí 9 barra 6 Tá bom Foi bom, foi bom Foi curtinho Olha como que tá a conexão Tá vendo? Achou uma partida boa Esse jogo tá assim Às vezes demora pra achar a partida E acha uma partida boa Você fica bastante tempo jogando nela Às vezes demora Você cair numa partida zoada Com 5, 6 pessoas jogando Jogando, tá ligado? Espero que não caia, né? Depois a gente jogar mais a segunda partida Mas deu pra ver ali Como é que é a... Sobremarcha, né? Nível... Tô chegando quase no nível 49 Deixa eu ver aqui os mapas Que vão ser agora Os caras gostam de jogar nesse mapa, né? Aí, há 3 votos já Não vai mudar muita coisa Vamos jogar de novo nele Só que agora eu vou jogar com outra arma No outro vídeo eu joguei com a M1 War Mas é bom a gente jogar sempre com a mesma arma Porque a gente vai pegando o esquema da arma Tá ligado? Agora eu vou jogar com essa KN44 Que é praticamente uma K47 Parecida, né? Muito parecida com ela Aliás, deixa eu ver como é que tá aqui As camuflagens dessa arma Esperar começar Legal quando você tá gravando os vídeos E você tá... Tá ficando muito tarde, né? Você tem que dormir e tal Porque você tem que acordar cedo no outro dia Fazer o quê, né? A vida é mesmo assim Alguém tem que sofrer, né? Tchau, tchau, tchau Mata-mata em equipe Tá, eu falei que ia jogar com essa arma, né? Ué, o que aconteceu? Ah, tá Que doideira é essa? Todos os contatos são inimigos Ok Puta, o caralho vai vir aqui, ó Opa Alguém salvou a minha vida Sai, 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 sai Morre, filha da putz Caralho Tem mais um Vem, 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 vem Que coisa linda 4 barra 0 já 3 barra 0 Vamos usar aqui a parada Sobremarcha Vai não Arrebentei eles Pode vir, pode vir Tem um cara vindo aqui Tô ouvindo os postos, tá ligando? Putz Tava atrás Mano do céu Mano do céu Opa, opa O cara tá vindo aqui Que eu tô ligado Que perigoso agora fazer isso Ai Tomei tiro nas costas ainda Eu não gosto de jogar muito parado não, galera Eu gosto de Correr bastante, tá ligado? Puta, tomei um Hellstorm na cara, velho Putz Pode vir, pode vir Puta, agora eu tenho que correr, mano Não tem jeito Ah, não Sobremarcha é esperando Sofá aqui na parada A gente não vai pegar ninguém, não O cara que a gente tava atirando morreu Opa, barulhinho Ai Quando eu fui ver Era tarde, né Nossa, que isso Caralho Brutality, mano Arrow Arrow me matou ali Espectro funcionando Ah, filho da... Vant inimigo acima Caramba Puta, esse Vant vai foder comigo, hein, mano Deixa eu ver uma coisa aqui, cara Puta, pior que não tem nenhum... Aqui, ó Mas eu acho que já foi, né Não, o Vant tá no ar ainda Vou fazer uma coisa muito louca aqui, mano Sinto muito Serve pra você fugir, né Ou também Capturar ali Ficar na cola do... Salvei você, cara Você me deve um kill Ai Puta, esse tiro... Doeu, mano Aviso Deixe em CV Inimigo avistado Morre, filha da puta Caramba Essa partida foi tensa, mano O cara pegou uma assistência ali Que fodeu com todo mundo, mano Vou começar a jogar com o Salvespa, mano Uma boa arma Bom, é isso aí, galera Esse vídeo aqui eu mostrei o personagem, né Ruim E foi o que? Sobremarcha, né Que dá essa velocidade, sim Pro personagem Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de clicar no gostei E adicionar esse vídeo aqui Aos favoritos, beleza? Assim vocês vão divulgar o vídeo e o canal Um grande abraço Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau